Bairro Laranjeiras, Rua da Criança. O Mico veio daquela direção, seguiu rapidamente procurando o local para se esconder e achou abrigo logo aqui, embaixo desse pneu do caminhão. Aqui ele ficou por um bom tempo até que foi encontrado pelos moradores que tentaram até alimentá-lo, mas ele não quis comer e depois ele foi capturado e levado para a casa de um vizinho próximo aqui. Veio ver, ele tinha escondido aqui, mas eu acho que estava com a pata machucada e ele ficou aqui, sabe? Aí o rapaz ficou com dó dele, catou ele e levou lá para a casa dele. E mais tarde o policial hoje veio, quer dizer cedo, e fez o resgate dele, levou ele. Os vizinhos se mobilizaram para salvar o animal que estava ferido e segundo Soliana, aparentava estar muito cansado. Até então eles é muito rápido, né? E do jeito que ele estava ele ficou, não chegou perto dele, não assustou nem nada, pusei uma banana ali, mas só que ele não comeu não. A Polícia Militar de Meio Ambiente resgatou o animal, que foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Aparentemente, até pelos relatos de quem capturou ele inicialmente, estava com uma das patas quebradas. Uma das patas quebradas, então ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário da URSS, setor de animais silvestres, onde inicialmente já vai ser tratada a fratura e fazer todos os exames que fazem em todos os animais, não só nos micos. Todos os animais que a gente captura é passado por uma bateria de exame no Hospital Veterinário e ele só é liberto da natureza se não tiver nenhum tipo de doença. Na cidade, resgates como este são comuns. É um fato comum, né? O pessoal está muito alarmado em questão da febre amarela, mas é um fato comum esse tipo de mico aparecer nos centros urbanos. Por causa da febre amarela, muitas pessoas têm visto os macacos como vilões. A Polícia Ambiental faz um alerta. Matar ou ferir animais silvestres é crime. E deixar claro para a população, o mico ou os primatas não transmite a febre amarela. Ele é apenas um termômetro, ou seja, no local que ele vive na natureza, quando o mico começa a morrer, os primatas começam a morrer, é um sinal que a doença está chegando. Mas não é o animal que transmite. Nesse caso, hoje é um fato isolado, não vou falar em isolado, porque é um fato comum para a gente aqui da Polícia Ambiente, capturar pequenos primatas dentro dos centros urbanos. Então, deixar tranquilo a população. Por isso as pessoas não devem sair por aí matando os micos, matando os primatas, porque inclusive é crime. De forma alguma. A gente vê alguns relatos de pessoas, pela mídia inclusive, que estão saindo a caça dos primatas. É um crime ambiental, capitulado no artigo 29 da lei 9.605, lei dos crimes ambientais. Então fica a dica. Para procurar esse tipo de animal para tentar matá-lo, além de causar um crime, não vai resolver o problema que a pessoa pensa que o animal transmite. Como já falado, ele não é o transmissor da febre amarela.